Amores, olheu aqui mais uma vez, gente. Hoje a gente vai fazer mais um projeto sobre Natal, né? O tema natalino. Eu fiz no último vídeo aí que eu postei sobre Natal, gente. Eu fiz essa garrafa simbolizando o nosso Papai Noel pra decorar. E hoje a gente vai fazer o boneco de neve que também não deixa de ser natalino, porque já que o Papai Noel mora lá no Polo Norte e tem gelo. A gente vai precisar de uma garrafa de vinho de um litro. Vamos precisar de prime. Passar duas mãos de prime, tá, gente? Duas mãos de prime com intervalo de meia hora ou quarenta minutos. Depois a gente vai passar duas mãos de cola, ou de cola de tinta, desculpa, de tinta PVA. Duas mãos com intervalo de meia hora ou mais, tá? E depois a gente vai usar o verniz vitral, tá? Da Acrilex ou então o verniz geral pra dar o brilho na nossa garrafa. Vamos usar um pincel, gente. Eu usei um pincel este aqui, que já tá bem velhinho, da Condo, número 14. Tem que ser, gente, um pincel macio, mas bem macio daquele que você passa na pele e mal dá pra sentir de tão macio pra poder a pintura ficar boa. E você vai sempre pintando nessa posição, sem parar o pincel, tá? Até chegar lá no pescocinho e depois a gente vem fazendo aqui o acabamento daqui, tentando deixar o menos de risco possível. Se você quiser, usa o rolo. Eu não uso, tá, gente? Eu gosto de fazer com o pincel. Depois desse passo a passo, gente, a nossa garrafa... Vou colocar aqui. A nossa garrafa... Gente, o vento tá dando aqui no meu cabelo. O ventilador tá ligado. A nossa garrafa vai ficar assim, toda branquinha, tá? Toda branquinha. E vamos utilizar também EVA na cor preta. É um pedacinho laranja e acho que só. Se você quiser colocar outra cor, você coloca. O que a gente vai começar a fazer aqui na nossa garrafa? Primeiro a gente vai fazer o chapéu do nosso boneco de gelo. O chapéuzinho. Que é um chapéuzinho assim, ó. Pra colocar aqui. O que a gente vai fazer, tá? Vou dizer pra vocês como é que vamos fazer. Primeiro a gente vai cortar um círculo. Eu cortei com o fundo da tinta, ó. Cortei, marquei e recortei um círculo. Depois eu peguei uma tira de EVA e vi se dava a volta aqui bem certinha. Deu a volta. Então, eu vou fechar primeiramente esse círculo com a cola instantânea. Pode ser cola quente. Se você tiver habilidade. Eu sou péssimo com cola quente. Por isso que eu nunca trabalho com cola quente. Porque eu não tenho dom pra cola quente. Eu vou fechar aqui assim. Fazendo um círculo, né? Esse meu aqui, ele tem... Vou já dizer pra vocês a altura desse meu chapéu. Pera aí. Tá aqui. Três centímetros. Três centímetros. Ficou o tamanho que eu escolhi. Pronto. Ficou assim, ó. Um conezinho assim. Cone não, né, gente? Um círculo aqui, sei lá. Isso aí mesmo. Aí, vamos fazer a parte de cima. Com um pedaço assim, ó. Vamos passar a cola aqui. Vamos prender aqui. Fazendo ele bem no formatinho que é o círculozinho aqui do nosso canozinho aqui. Vamos apertar aqui e vai ficar assim, ó. Aí, a gente vai cortar. Tá? Cortar. Tô esperando colar. Vamos tirar o excesso. Bem com calma, pra ficar bem cortadinho, o nosso chapéuzinho aqui. Porque quando a gente faz boneco de gelo, ó, pronto, sempre eles têm chapéuzinho, né? As pessoas fazem, colocam chapéu, essas coisas. Olha só. Bota pouca cola, mas espalha direitinho, que é pra não vazar, tá? Olha, pega, vamos centralizar aqui no meio do nosso círculo. O máximo que der, tá vendo? Fica assim, o chapéuzinho. Aquilo ali eu vou ter uma fita dourada, mas eu não trouxe. Vocês viram que ficou fechado, né? Mas aqui dá pra ver, ó, o círculo. Então, eu vou vir com a tesoura, né? Vou dar um furo aqui no meio. E vou abrir, vou seguindo aqui. Ó, abri aqui, tá? Ó, abri aqui o espaço onde vai caber aqui na boca da nossa garrafa. Ficar apertado, a gente dá um jeito aqui, tá? Ó, chapéuzinho do nosso boneco de neve. Se você quiser tirar aquela parte lá, você tira. Ficou assim, tá? Nosso chapéuzinho. Aí, eu tinha aqui, mas você pode usar EVA e pode usar também TNT. Tem várias coisas que dá pra você usar, mas eu vou usar aqui o que eu tenho, tá, gente? Eu tenho aqui esse material aqui, era a alça de uma bolsa. E eu tirei um pedaço, ó, porque ele desfia, tá, ó? Aí, desfiei aqui, ó, pra fazer o cachecol do nosso boneco de neve, tá? Só que eu vou, ó, vou colocar aqui, ó, o cachecolzinho nele. Só que eu vou colocar logo aqui os botões. Eu cortei, gente, aqui quatro... Quatro... Círculosinho preto. Eu tirei a tampa do meu marcador e aperto aqui, ó, e vai ficar o círculozinho aqui pra você cortar bem bonitinho. Vou procurar aqui o lado que eu quero a minha frente. E vou colocar aqui os botões, tá? Do nosso boneco. Botõezinho da roupa dele. Tem o maior, o menor. Cortei quatro. Ó, ficou assim. Aí, um pedacinho laranja, eu vou já colocar, gente, o cachecol. Só que eu vou fazer aqui o narizinho dele, que o narizinho é laranja, né? Que é a cenoura que as pessoas colocam lá no nariz dele. Eu vou enrolar aqui, gente. Vou fazer... Apenas um rolinho. Simbolizando uma cenoura. Se você conseguir, você pode fazer um cone, tá? Mas eu vou apenas fazer... Um rolinho de EVA. Pra ser o narizinho dele. Na cor laranja, que é a cor do nariz, geralmente. Que eles colocam a cenoura, né? No nariz do... Ó. E a gente vai colocar por aqui. Você corta do tamanho que você quiser. Gente, eu liguei o ventilador. Tá bagunçando aqui meu cabelo. Porque hoje aqui... Tá muito quente, tá, gente? Muito quente. Eu acho que ainda tá grande. Você vai colocando aí. Vai vendo o tamanho que você quer. É muito de cada um, tá, gente? Acho que o nariz é bem aqui em cima. É o nariz, tá? E eu tenho aqui, gente, olhinhos, tá? Vou colocar olhinhos aqui. Deixa eu deitar aqui. Pode ser só o circulozinho, gente, de EVA. É porque eu tenho aqui... Esses olhos, eu comprei um saquinho pra me fazer artesanato com eles. Custou R$3,00. Bora, olho. Prega. Um colou, o outro não quer colar. Vai, deixa eu colar aqui. Um colou bem facinho, tá, gente? Mas o outro não tá querendo colar. Aqui tá colando no meu dedo. Essa cola é perigosa. Mas vai dar certo. Só ter calma e paciência. Ficou um em cima e um embaixo. Olha só. Tá? Ficou fofinho. Gente, eu deixo assim com os erros mesmo, porque faz parte da vida, né? Nada sai tudo 100% perfeito, não. Agora a gente vai colar aqui o cachecol, né? Porque ele usa um cachecol por causa do frio. Bom seria eu colar aqui com cola quente. Esse cachecol aqui. Mas eu vou botar uma gotinha de cola instantânea aqui e vou ver se cola, que eu nem sei se cola. Colou. Olha só. E vai ficar assim. Aqui a gente pode até amassar mais aqui pra baixo. Olha só. Aqui é o nosso boneco de neve, tá, gente? Olha só. Vocês pode colocar pra frente, pra frente, pra trás. Aqui é pra ficar mais amassadinho assim. Vai ficar assim. Tá? Pode drobar aqui como se fosse um colarinho de uma blusa. Vai ficar mais bonitinho. Gente, esse aqui foi o nosso segundo projetinho. Gente, acho que eu queria colocar esse bichinho brilhoso aqui. Esse chapéuzinho aqui, que eu acho que ficou mais bonitinho. Eu coloquei o brilho nele aqui em cima. Olha só. Tá? Tem a opção. Eu não coloquei aqui, mas eu vou pausar aqui e vou pegar. Deixa eu colocar aqui e volto já já, no minutinho. Gente, já trouxe aqui, ó. Um EVA com glitter. A gente vai colar aqui, ó. Procura a emenda, né? Aqui é onde tem a emenda. Cortei uma tirinha, tá, gente? Ó, uma tirinha. Eu ainda acho que aqui, pro cachecol, precisaria de alguma coisa. Um sininho, alguma coisa pra colocar. Mas eu não tenho. Então, vai ficar assim. Mas a gente podia prender aí com alguma coisa, né? Também. Ó, e fica mais bonitinho, né? Gente, esse foi o vídeo, meus amores. De hoje, tá? Tema Natal, olha só. Com a fofurinha. E espero que vocês tenham gostado. Olha só. Agora a gente coloca os dois assim. E vai vir aí o terceiro, tá, gente? Que é a nossa reina, né? A reina do Papai Noel. Espero que vocês tenham gostado, tá, meus amores? Se gostou, se inscreva no canal, tá? Você que não é inscrito. E você que é inscrito, olha, deixa sempre os seus comentários aí. Beijo no coração de vocês. Que amo, amo muito, muito, muito. Beijos. Tchau, gente.